Se meus joelhos não doersem mais Diante de um monte que me traga fé Que me traga fé Se por algum segundo eu observar E soube seu ar Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Aisque o anzol Ainda assim estarei pronto Pra comemorar Se eu me tornar menos salido Curioso, curioso O mar escuro é para o verde Com o água amado Com os corais Com o anzol Valeu a pena Eh, eh, valeu a pena Eh, eh, sou pescador de ilusões Pescador de ilusões Valeu a pena Eh, eh, valeu a pena Eh, eh, sou pescador de ilusões Se eu ousar cantar Nas superfícies de qualquer manhã As palavras de um livro Sem final, um livro sem final Sem final, sem final, final Valeu a pena, ei, ei Valeu a pena, ei, ei Sou pescador de ilusões Valeu a pena, ei, ei Valeu a pena, ei, ei Sou pescador de ilusões Quero ver que segura essa parte É hora de eu voltar Sair, capricher o vazio No peito sobeio, sem jeito de falar Se eu pedi agora, tem é que guardar Já pedi ao sol Já pedi ao mar Já pedi à lua As estrelas do céu já pedi Quase tudo que eu consegui Eu ganhei na rua Deixo na mão de quem quiser Deixo na mão de quem quiser Deixo na mão de quem quiser Mas eu sou a dor E se eu sinto dor Tenho que chorar Mas eu sou a dor E se eu sinto dor Tenho que chorar Avisa Se eu brilhar de novo no horizonte Avisa Pode ter certeza que eu vou lá pra ver Avisa Se a liberdade Não precisa de alguém Avisa Se eu correr bem E não precisa Ê lá lá E lá, 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 lá